Então agora a gente vai falar a segunda parte da aula, falando sobre essa parte das escalas, das data science, etc. Mas eu quero começar a segunda parte falando do trabalho que vocês vão fazer e por isso vocês devem, vocês devem, vão ter uma atividade hoje. Então o trabalho que vocês vão fazer, ele prevê que vocês vão pegar um conjunto de dados na saúde, provenientes de uma ou mais bases públicas, tá certo? E vocês vão usar esses dados em uma tarefa de recomendação, análise exploratória, análise visual, análise comparativa ou predição, tá? Uma delas. Na verdade, como é que vocês vão fazer isso? Eu tenho que implementar um programa de computador? Não. Até se você quiser fazer um programa de computador você faz, mas eu não quero dar muito trabalho para vocês, tá certo? O que eu vou mostrar para vocês são ferramentas que vocês podem usar, tá? Tem várias ferramentas, então um dia eu vou mostrar para vocês várias ferramentas que vocês podem usar prontas para você pegar esses dados que vocês vão encontrar das bases públicas e fazer essas análises que eu estou sugerindo, tá certo? Mas por que eu já estou falando sobre o trabalho agora? Por duas razões. Primeiro, porque vocês devem já começar a pensar em que bases públicas vocês vão fazer isso. Então, uma das tarefas que eu vou jogar para vocês para daqui a uma semana, tá? E eu vou lançar para vocês o sistema, é que vocês têm que daqui a uma semana trazer, escolher uma base pública em que vocês vão trabalhar. E esse trabalho vai ser feito em duplas, então eu queria que vocês já escolhessem uma dupla, tá? Tem gente que fala, ah, eu posso fazer sozinho? Eu prefiro que não, porque em dupla não só vocês se ajudam, como também a gente não, a gente tem menos gente para tudo, porque, por exemplo, vocês vão apresentar. Se for em dupla, a gente vai ter, a gente tem menos apresentações com mais tempo para apresentar. Se for individual, vai ficar muita gente falando, vai ter pouco tempo, então não vale a pena, então por isso que eu queria que vocês fizessem em dupla, tá certo? Eu prefiro que vocês não façam mais do que dois, tá? Porque senão também, aí gera toda aquela história, ah, mas ele fez três, eu também quero três, daqui a pouco aí o outro quer quatro, então eu tenho que parar no número, e o número é dois, tá? Tudo bem? Se não for pá, eu acho que alguém vai ter que fazer sozinho, eu acho que sempre tem alguém que quer fazer sozinho, então aí tudo bem, tá? Tudo bem? Bom, hoje, na aula de hoje, vocês vão responder três perguntas, é porque, na verdade, no fundo eu quero que na medida que eu vou apresentando, vocês já vão se perguntando o que vocês vão fazer no trabalho. Então, de uma certa maneira, eu quero que vocês já comece a pensar o que vocês vão fazer na hora que vocês estão assistindo o que eu estou apresentando, porque hoje eu vou começar a falar dos dados e o que você pode fazer com os dados. Aí eu quero que vocês, ah, tá bom, então, certo? Então, eu quero que vocês comecem olhando do que eu vou falar hoje, isso também vai acontecer na próxima aula, mas do que eu vou falar hoje, eu queria que vocês pensassem o seguinte, se eu fosse fazer algum tipo de análise, predição, etc., qual o tipo de problema que você estaria resolvendo? Então, eu vou mostrar dados e você diz assim, ah, o meu problema é diagnosticar uma doença, o meu problema é tentar descobrir se tal coisa gera um problema genético, qual é o teu problema? Quando você analisa os dados, você tem um problema, no trabalho de vocês, vocês vão definir um problema, tá certo? Então, qual vai ser o teu problema? Então, tentem estabelecer um ou mais problemas, podem ser mais, sobre as coisas que a gente está vendo na aula de hoje, tá? Quais são as informações-chave, certo? Então, o que é chave para esse seu problema? E quais são as correlações que eu posso inferir? Ou quais são até as causalidades, se você quiser, mas que tipo de coisa eu quero ver ou eu quero encontrar que vai resolver o meu problema, tá certo? Tudo bem? Então, essas três perguntas são as três perguntas que eu quero que vocês resolvam.